Vocês podem me criticar aqui, vocês podem falar o que quiserem, não tem problema nenhum. Eu vou dar a minha opinião, vocês têm direito a suas, e a de vocês é tão legítima quanto a minha. Eu levo tão a sério, quando eu leio lá, quando vocês escrevem e tal, eu leio tudo, todos os comentários, e acho super legal esse debate, de verdade, de verdade. Mas pra mim o Flamengo erra, né? A informação da proposta do Al e Lau foi trazida em primeira mão pelo jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazubro Negro, bati uma troca de ideias, mensagens ali, com o Júlio Miguel Neto, que trabalha com ele e tal, fui checar, era o Al e Lau de fato, com uma proposta de 8 milhões de dólares. A gente vai falar mais sobre isso, isso é mais ou menos o que o Flamengo pagou pelo Michel. A gente chega lá, tá? Vou dar um recado pra vocês. Dei uma moral pro professor de guitarra e violão, Atila Reis, entrando aqui no site dele, tá? Pra marcar uma aula de violão ou guitarra, ou dos dois, se você quiser, de graça, no seu celular. De graça no seu celular. Vai tocar lá e tal. Aí você vai gostar e vai combinar com ele a periodicidade aí do aprendizado, e claro, vamos combinar aí o pagamento justo, né? Você considere justo aí pro professor de guitarra e violão, Atila Reis, que é um baita cara de um jeito boa, membro do canal, torcedor do Flamengo, você vai gostar, tá? Mas vamos aqui voltar no Michel, tá? Pra começo de conversa. 8 milhões de dólares. O Flamengo pagou 7 milhões de euros. Na conversão, na cotação desta sexta-feira, de fechamento desta sexta-feira, sabe qual é a diferença? Zero. O Flamengo pagou, na cotação de hoje, 44 milhões de reais e 240 mil. Receberia, hoje, 44 milhões de reais e 240 mil. Sendo que quando o Flamengo pagou e paga parcelado isso aí, pelo menos as primeiras parcelas, o euro tinha uma cotação mais baixa. Tô falando da cotação do euro de hoje, tá? Ou seja, no mínimo, numa conta bem grosseira, empata. E aí a gente tem que pensar o seguinte, peraí. O Flamengo faz o esforço, notícia trazida em primeira mão pelo Mauro César Pereira, para contratar, em definitivo, o Andrés Pereira. Uma coisa ali de 10 milhões de dólares, né? Hoje, 55 milhões de reais, aproximadamente, tá? E essa notícia da recusa foi trazida pelo VVC Casagrande. Aí a gente pode enxergar por dois ângulos distintos essa história. Ou o Flamengo recusou e pronto, acabou, que eu acho um erro. Acho um erro. Por quê? Pega esse dinheiro, amortiza lá no pagamento do Andrés Pereira, boa parte, traz o Soteu, que é um jogador, pra mim, melhor do que o Michel, nessa posição. E pronto, acabou. Não vai precisar pagar direitos federativos do Soteu. Traz o Soteu. Jogador que vai ali em fundo, diferentemente do Michel, e também... Ele é destra, atua pelo lado esquerdo, mas é destra, a gente explicou sobre isso aqui. E pronto, acabou. Acerta os salários com ele e tal. No fim, vai empatar a conta. No mínimo, vai empatar a conta. No mínimo, tá? Ou o Flamengo tá jogando duro, porque sabe que o Aulilau tem muito dinheiro. O Aulilau é um gigante do futebol saudita, tá? Da Arábia Saudita, no caso. É o quarto colocado no Campeonato Saudita. E, assim, ele e o Alnasser dividem ali o protagonismo nesse país, tá? E o time tem dinheiro. Tanto que tirou o Matheus Pereira do Weiss Bromwich. Foi um time que caiu, mas quando contratou o Weiss Bromwich, tinha acabado de sair da Premier League. Ou seja, levou o melhor jogador do time. O brasileiro Matheus Pereira, que pra mim... Quem sou eu pra falar o que ele tem que fazer da vida? Mas ele poderia continuar na Premier League e em outro clube. Não, ele preferiu ir pra Arábia Saudita. E foi por 9 milhões de reais. Um pouquinho mais, até. Ou seja, o time tem dinheiro. O time é treinado pelo Leonardo Jardim, que conhece o Michael. Das duas ruas. Ou o Flamengo, que é mais dinheiro, fez essa primeira recusa, uma negociação, justo. Ou, de repente, fechou a porta de vez. E se fechou a porta de vez, vai ficar com o jogador. Porque eu acho bem improvável que o Flamengo receba uma proposta desse nível pelo jogador. Por quê? Ele não tem mercado na Europa. Nem num clube de segundo escalão. Acredito eu. Vai fazer 26 anos agora em março. Então, esquece. Nos Estados Unidos, tampouco. Os americanos estão levando jogadores jovens da América do Sul. Vamos ficar aqui nos exemplos, por exemplo, do Blenia. Do Barco, que saiu no final de 2017, início de 2018. Pete Martínez. Agora, o Thiago Almada, do Vélez. Então, não é o perfil de contratação. Pelo menos, nesse momento, acho bem, bem, bem... Improvável que o time da MLS faça uma proposta desse tamanho pelo Michael. Então, perde uma oportunidade. Fez um investimento lá atrás. Pô, que custa negociar um jogador que, pra mim, rendeu pra caramba. Jogou pra cacete. Isso é fato. Não é pra mim, não. O mundo diz isso. Seria um idiota se eu falasse que não. Jogou pra caramba no segundo semestre de 2021, principalmente. No Campeonato Brasileiro e tal. E nem vou ficar com essa bobagem de individualizar a culpa. Ah, mas perdeu aquele gol no final, na decisão da Libertadores contra o Palmeiras. Então, não. Não é por aí. Tanto que eu acho que o Flamengo tem de mesmo buscar o André, contratar em definitivo, né? É por causa de um erro gravíssimo, aliás. Gravíssimo erro. Que custou um título. Mas... Aqui é time do Renato Gaúcho, é uma zona. Não é isso? Como é que um jogador que não sabe, tem grande dificuldade em receber a bola de costas, recebe a bola de costas, sem ninguém. E era um espaço muito grande entre ele e o Diego Alves. Isso não existe. Isso é uma bagunça, tática total. E o André Rocha, numa live que fizemos nesta sexta-feira, não é muito bem. Ele carregou o meio de campo do Flamengo nas costas, nas semifinais contra o Barcelona de Guayaquil. O adversário que pôs dificuldades ao Flamengo, principalmente no jogo do Maracanã. Então, assim, eu não acho que, por causa desse erro, o jogador é amaldiçoado por todo sempre e nunca mais deve ter uma chance. Toninho Cerezo, por exemplo, falhou na final da Copa de 82, no segundo gol da Itália. E nem por isso deixou de ser um grande jogador. Ganhou o campeonato italiano na... Na Sampdoria. Voltou para o São Paulo e foi o campeão do mundo. Quer dizer, é uma bombarde. É uma bombarde. Fernandinho fez o gol contra a Bélgica, mas o Guardiola já disse que se tivesse três Fernandinhos, ele ganhava tudo. O Guardiola que fala isso, não sou eu. Então, eu me recuso. Se não, o Zico, por exemplo, os caras falaram, ah, perdeu o pênalti contra a França. Perdeu e fez depois. É do jogo, né? O Sócrates perdeu naquela decisão por pênalti contra a França. O Júlio César, o Zagueras, perdeu. Esses caras deixaram de ser bons por causa disso? Não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Quando o jogador é ruim e erra sistematicamente, sim. Mas não é o caso. Não são os casos citados. Então, assim, eu não posso falar assim, mas não, manda o Michel embora, porque ele perdeu. De forma nenhuma. Isso não é o meu perfil. Mas o jogador mais velho do que quando veio pro Flamengo, acho que o Goiás vendeu bem pra caramba o jogador por 7 milhões de euros. Acho que não valia isso tudo, mas enfim, é outra história. E tem uma oportunidade agora de recuperar o investimento. É isso, é negócio, não é? Então, assim, claro, mostra também que o Paulo Souza firmou o pé. Pô, perdi o Kennedy, vou ficar com o Michel. Repito, eu defendo a venda dele desde que haja o plano B. E o plano B, pra mim, chama-se Soteu. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.